A gente acabou de subir na montanha duas horas, um caminho super ímreme e foi bem difícil. A gente perdeu muita água e foi muito puxado. Então quando você faz exercício, depois de fazer exercício muito forte, muito pesado e você perde água, você transpira muito, sua muito, o melhor que você pode fazer é se reidratar. Antes de comer qualquer coisa se reidrata. A gente comprou aqui, conseguiu uma loja que tem perto, um bar que está no topo da montanha, a gente conseguiu água de coco. Água de coco é a melhor bebida deportiva que existe porque é muito parecida com o plasma do sangue. E além disso eu levo sempre comigo um pouco de sal do Himalaia, ou sal marinho, nesse caso sal do Himalaia. E eu vou colocar uma pitadinha desse sal na água de coco. uma pitadinha. E além disso, a gente tem que replenish, seria substituir os aminoácidos que a gente perdeu, proteínas. E eu tenho aqui uma coisa super absorvível, que é um pó com chlorela, espirulina e verdes, folhas. Todo desidratado. Então eu sempre leo comigo, porque isso aqui é como dar para o seu... Você não está alimentando o seu estômago, você está alimentando as suas células. É como se fosse uma injeção de nutrientes para você se recuperar muito mais rapidamente do que se você começa uma refeição, como as pessoas estão comendo aqui. batata frita e hambúrgueres e essas coisas. Então... Você não tem no Brasil em breve, né? Em breve, mas você pode colocar espirulina ou chlorela, alguma dessas algas. Estou fazendo uma bagunça aqui, mas tudo bem. O propósito era mostrar para vocês que você precisa se reidratar e e dar para o seu corpo nutrientes absorvíveis rapidamente para poder se recuperar e reparar esses tecidos que foram rompidos, mientras a gente chegava aqui no topo, para fazer muito mais rapidamente e se recuperar, dar para as suas células, o que ela precisa para se recuperar mais rapidamente e evitar lições também. Muito importante. Estou babando. Muito bom. Não se deixe confundir pelas bebidas energéticas, que não vou falar da marca do mercado, porque essas bebidas energéticas são puro químico, puro açúcar, tinturas ou corantes artificiais que fazem com que você tenha mais lições e você não se recupere tão rapidamente, além de afetar o seu cérebro, a sua saúde, produzir câncer e demais. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas não se deixe enganhar. Água de coco com um pouco de sal e espirulina, chlorela ou algum suco verde. Saúde.